I'm back home to you Cavaleiros, não vamos ficar aqui fingindo que não há um grande elefante nesta sala O que é que tá pegando? Isso aqui que tá pegando Caraca! Caraca! Caraca, mané, isso não tá acontecendo, eu não tô acreditando nisso Aí galera, ele tá pegando a filha do chefe, bate aqui, bate aqui Cada vez que ele disser caraca, é mais um pontapé na sua bunda Aí Smith, você esculachou muito, meu irmão, você arrebentou agora Smith pegou a filha do capitão, Smith pegou a filha do capitão Smith pegou a filha do capitão Caraca, sinistro! Você pegou a filha do capitão Dixon Capitão, olha só essa parada, você esfregou na cara dele Literalmente na cara do capitão, tá entendendo? Tá vendo essa cara aqui? Você esfregou nessa cara, você merecia um prêmio, Smith Smith, você pegou a filha dele É sinistro isso, muito maneiro, cara Isso, isso não tem graça nenhuma A ver, você tem graça de filha do capitão